Chikungunya tem tido sintomas muito graves para as pessoas, afastam as pessoas do trabalho, elas acabam demorando para se recuperar e voltar à atividade econômica. No Nordeste tivemos casos muito intensos de chikungunya, com consequências também muito intensas. A zika nos preocupa porque as consequências dela são permanentes, a chikungunya também deixa sequelas, mas menos graves, e a dengue tem eventualmente causado algumas mortes, então todas elas merecem atenção do Estado e nós procuraremos, evidentemente, combater no conjunto o mosquito, que é o que transmite todas essas doenças. Legenda Adriana Zanotto